Item 4. Processo 48.500.015.23.2018.04, que trata de requerimento administrativo que foi interposto pela CELG, geração e transmissão S.A. CELG-GT, com vistas à sua revisão tarifária extraordinária referente ao contrato de concessão 63 de 2001. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia, informe para o item a pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. A medida provisória nº 579 delegou ao Poder Concedente, representado pelo Ministério de Minas e Energia, a faculdade de antecipar os efeitos da prorrogação em até 60 meses do advento do termo contratual ou do ato de outorga das concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Nessa hipótese, a fixação na receita inicial ficou como competência do Poder Concedente. O Decreto nº 7.805 regulamentou as condições para a prorrogação e antecipação nas concessões, estabelecendo a obrigação do Ministério em definir até 1º de novembro de 2012 a receita anual permitida inicial para as instalações de transmissão elegíveis. E a nota técnica 383 de 2012 da SRE apresentou contribuição ao processo de fixação à receita inicial considerada pelo Ministério na publicação da portaria 579, definindo as receitas iniciais que tratavam o artigo 13 da medida provisória. No dia 4 de dezembro de 2012, a SELG, geração e transmissão, celebrou com a União o segundo termo aditivo do contrato de concessão 63, prorrogando por um período de 30 anos. Em 15 de fevereiro de 2018, por meio da carta 15 da mesma data, a SELG-GT protocolou na ANEL o pedido de revisão extraordinária de sua receita. Em 29 de fevereiro de 2018, a Superintendência de Geração Tarifária e de Regulação Econômica de Estudos de Mercado emitiu a nota técnica conjunta nº 127, onde avaliou o pleito em caminho para a delaboração desse colegiado. Em 30 de abril, o processo foi me distribuído. No dia 14 de junho, minha assessoria em conjunto com a SELG-GT e a SRM receberam em reunião representantes da SELG-GT. é o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Augusto Francisco da Silva, representante da SELG-GT. Bom dia a todos. Doutor Tiago Corrêa, é um prazer estar aqui. Doutor Romeu, doutor Sandoval, aqui aproveitando para dar os parabéns. Estou muito feliz de poder estar aqui defendendo os interesses da SELG-GT e, em suma, os interesses do sistema elétrico, principalmente lá de Goiás, onde a gente tem a maior parte das nossas instalações. Queria começar aqui, talvez lembrando, alguns mais jovens, né, que nos assistem e que nos ouvem, a transmissão, desde o começo do processo de desregulamentação, foi meio que deixada de lado. Nós tivemos a distribuição bem fortemente regulamentada, a geração fortemente regulamentada, e a transmissão ficou lá no começo, quem é mais veterano, com o que sobrou. E a SELG-GT, como uma empresa muito pequena, detentora de parte da rede básica do sistema elétrico brasileiro, nas considerações feitas pelo poder concedente, nas diversas etapas evolutivas desse processo, acabou por levar, nós vamos deixar bem claro isso na nossa apresentação, um prejuízo significativo. Eu queria reforçar a base da argumentação que a gente está fazendo, que aprendi como uma professora de alta performance, em vários cursos que eu fiz nessa área, e uma que deixou marcado. A gente perde muito tempo estudando essas coisas, mas uma marca que ficou muito firme para mim. Contra fatos não existem argumentos. Nós vimos na nota técnica emitida pela ANEL, pela assessoria do doutor Tiago, considerações sobre os fatos que nós alegamos, que a gente não concorda. E a gente já pleiteou administrativamente alguma solução para isso junto ao Ministério. O Ministério mandou algum questionamento para a ANEL, que a gente não tem ciência de que foi respondido ou não, mas, de fato, existem elementos materiais consistentes para nossas alegações. Quando foi a definição da receita inicial da CELG-GT, lá em 2012 para 2013, ao levantar os custos operacionais, a ANEL levou em consideração, não em 2011, como levou para todas as empresas, mas levou em consideração em 2010. E, pior, levou 11 meses de 2010, como se fossem 12 meses de 2010. Então, esse é um equívoco, ou um engano material, que a gente não vê por que a ANEL não corrigiu. Por isso que a gente está aqui, na defesa de nossos interesses. Também, outra coisa, outra evidência objetiva de que os custos de 2010 não eram os reais custos da CELG-GT como empresa de transmissão, porque a própria ANEL havia multado a CELG por questões de partilhamento de infraestrutura, que, em 2010, a CELG-GT ainda estava sem assumir as atividades, por exemplo, de operação do sistema, com o próprio centro de operação, as atividades de TI, as atividades de telecom, e outras que já foram constatadas na fiscalização, inclusive levando à multa que acabei de referir. Vamos tentar seguir aqui. O nosso tempo é curto, mas eu queria que isso ficasse bem claro para o nosso posicionamento aqui. Eu sou também membro do Conselho Diretor da Abrat e tenho estado em muitas reuniões aqui com vocês. Eu sei o tanto que as outras transmissoras também estão sofrendo. Não creio que, por conta de dificuldades do tipo dessas que eu mencionei aqui, mas conheço muito bem a situação da Eletronorte, por exemplo, que está vivendo com 30%, 40% do custo dela como receita. Então, aí, uma lista das nossas bases. Acreditamos, uma das alegações da nota técnica é que o fato inicial seria o aditivo e a gente não concorda com isso. O contrato é o 63%, ele foi aditivado. Então, os motivos que levam à nossa requisição de revisão tarifária não são com base no contrato inicial. Se bem que, justificadamente, nas nossas observações, desde lá de 2000, que a situação vem sendo, vem ficando desequilibrada. aqui na primeira revisão tarifária, a empresa possui uma parcela muito pequena de novas instalações e, em relação ao total, por isso, a mesma não receberá um adicional de custos administrativos. Então, lá na primeira revisão, em 2006, se não me engano, que aconteceu a nossa, a NEO alegou isso e já deixou a receita da CELG-GT um pouco menor do que as outras, comparativamente. eu penso, e eu penso, cá com a minha experiência de 42 anos e alguns meses de setor elétrico, que uma empresa pequena, proporcionalmente, a estrutura administrativa dela pesa mais do que uma empresa grande. E, por considerar pequena, a NEO falou que nossas despesas administrativas não sofreriam incremento algum. Na segunda revisão, outra, vamos dizer assim, outro corte, que é significativo para nós, que para as empresas com poucos ativos, a revisão apenas da RBNI deverá ser adotada em relação ao percentual entre custos operacionais e custos de reposição de ativos. Lá naquela oportunidade de 2012, a CELG-GT, com a resolução 579, literalmente, teve a sua falência decretada. O governo, numa atitude de tentar sustentar e segurar o negócio da CELG-GT de pé, resolveu investir toda a indenização relativa à RBNI e todo o recurso que a própria empresa gerasse, a fim de levantá-la e conseguir reabilitá-la como empresa de transmissão e mantê-la viva. Graças a Deus, a gestão foi bem conduzida. Nós participamos de nove leilões sozinhos ou em consórcio nessa fase de expansão para recuperar a capacidade da empresa. ganhamos sete itens de leilão. A Anel é prova, ela acompanha, está vendo aí, nós estamos conseguindo fazer as obras a tempo e a hora. Felizmente, conseguimos algumas vitórias em relação à desoneração do próprio balanço da empresa. A gestão, juntamente com o dono, mudou a atitude a partir de 2012, 2013, e realmente a empresa foi sorguida. Hoje, nós estamos com a receita relativamente adequada para o tamanho que nós somos, mas à custa de muito esforço e do cumprimento das tarefas, das obrigações impostas pelo Poder Concedente, nós chegamos a ter 15 obras de resoluções autorizativas em andamento na CELG-GT. Infelizmente, estamos conseguindo fazê-las a tempo e a hora. A nota técnica 383 excluiu a CELG da média das outras empresas e quando a gente faz uma análise pelos custos unitários, os custos da CELG são disparadamente menores. Aí a gente demonstra nesse quadro que a gente já tem uma defasagem a partir de 2010 da ordem de 12,66%, considerando basicamente que o ano de 2011 seria o ano adequado para se basear, para se referenciar, para definir a receita inicial e foi considerado em 2010. Aqui, a relação dos custos operacionais comparados sem a aplicação da... Se aplicada a média da RAP OIM versus valor novo de reposição, a RAP da CELG seria da ordem de 24 milhões. Como ela foi definida em 16,400, a gente teve em relação às outras empresas congêneres, as outras empresas tiveram 3,8% nessa relação de OIM versus valor novo de reposição, a CELG ficou com 2,6%. Diríamos que esse é o terceiro degrau no processo de 2010 para cá que a CELG sai perdendo e perdendo muito. Também uma comparação para se partirmos da receita de 7 milhões que foi definida lá em 2000 e trouxemos isso a valores atuais em 2013, a nossa receita deveria ser 22,3 milhões quando ela foi definida em 16 milhões. Se você pegar o valor lá de 2012, definido em 2012 para a receita e voltar com ele com os reajustes anuais e revisões, você vai chegar em uma receita básica lá atrás de 4,1%. Quase 50% menos do que foi definido em 2000 que foi aquela definição feita com base na sobra e não com base nos valores efetivos de despesa operacional. Aqui uma outra avaliação com relação ao benchmarking que nós fomos excluídos pela 383 por uma observação da ANEL de que nossa eficiência entre aspas comparou 2010 com 2011 fez várias comparações equivocadas e chegou à conclusão de que a nossa eficiência e a nossa dimensão o tamanho da CELGT exigiria que fosse retirada da média porque a gente ia distorcer muito o quadro. Nessa decisão ela atribuiu a receita inicial aqueles 11 meses de 2010 e não os 12 meses de 2011. Daí um grande prejuízo. Se olhar a eficiência da CELG em relação aos custos médios unitários você vai ver que a CELG está sempre por baixo só um item que ela chega a ser maior do que as outras. Isso aqui a gente já falou. Agora fatos na alegação para a revisão tarifária extraordinária ou eu nem sei se o nome certo seria esse doutor Thiago porque na transmissão a gente fala em RAP não é em tarifa mas essa revisão ela ela seria de consequência retardatórias ou incalculadas. Haja visto que a RAP contempla os custos efetivamente incorridos. À medida em que os custos foram incorporados pela CELG e GT surge o direito do reequilíbrio de contrato. Nós estamos falando aí de que em 2010 a gente tinha uma despesa operacional muito reduzida porque havia um compartilhamento inadequado. Mas a partir de 2012 quando se estabeleceu a diretoria da CELG e aí eu diria para vocês que em torno de 2014 esses custos já chegaram num limite compatível com as atividades de uma geradora e de uma transmissora que apesar de ter geração nossa geração é tão pequena que não impacta praticamente em nada e aliás as duas PCHs que a gente tem são cotas só a Rochedo que entrou nessa conta aí que a gente viu lá na nossa experiência na nossa vida cotidiana a tarifa de Rochedo sair de cota de 30 e poucos reais para 216 reais como assim. Podia concluir por favor? Daí são evidências objetivas de quadros e eu queria só ressaltar de novo que três pontos baseiam o nosso pedido de revisão a receita anual com base nos custos de 2011 e não de 2010 o ano base 2010 e 2011 para os demais tratamentos seria um tratamento isonômico com a CELG e os custos das atividades que realmente exigidas que a CELG a partir de 2012 avançou bastante e chegando a 2017 hoje sem cobertura tarifária para as suas atividades normais de operação e transição. Muito obrigado a todos. Obrigado procuradoria. Os itens quatro e cinco tratam de pleitos de revisão tarifária extraordinária. A revisão tarifária extraordinária é uma forma de preservação do equilíbrio econômico financeiro da concessão tendo respaldo tanto na lei quanto no contrato e para que seja deferida a revisão extraordinária é necessário a existência de um fato concreto imprevisível ou se previsível que tenha consequências incalculáveis e tal fato além de ser imprevisível não pode ser imputado a parte requerente seja por culpa ou dolo. Assim uma vez comprovados tais requisitos a NEL tem competência para deferir pedidos de revisão tarifária extraordinária como forma de preservar o equilíbrio econômico financeiro da concessão. Então no pedido de revisão extraordinária apresentado pela SELG GT ela sustenta que seu desequilíbrio remonta a emissão da Notatec número 383 da SRE que apresentou a contribuição da ANEL ao processo de fixação pelo MME da receita inicial de transmissão das instalações de transmissão elegíveis a antecipação da prorrogação das concessões. O fato gerador do desequilíbrio econômico financeiro alegado pela SELG GT é que na definição dos seus cursos operacionais utilizou-se como base de dados as informações do balanço mensal padronizado BMP de janeiro a novembro de 2010 ou seja um período inferior a um ano enquanto as outras transmissoras foi considerado o período de janeiro a dezembro de 2011 entretanto também alega que mesmo que tivesse utilizado como base de dados o BMP do ano de 2011 ainda assim o contrato estaria desequilibrado já que ocorreram fatos extraordinários a partir do ano de 2012 principalmente no período de 13 a 16 que impactaram sobre o maneiro o contrato de concessão número 63 em sua argumentação a concessionária afirma que não foram mantidas as condições de equilíbrio econômico financeiro iniciais dos contratos na medida em que a receita fixada a partir da medida provisória 579 partia de bases incompletas e defasadas é o ano de 2010 a CELGT também informa que a partir de 2012 a empresa passou por uma reestruturação que demandou a internalização de diversas funções e apresentou números para demonstrar o aumento do custo operacional da empresa até o ano de 2016 inicialmente observa que não se dispõe de regulamento específico que defina procedimentos para a realização de revisão extraordinária da receita de concessionárias de transmissão contudo os princípios que notem a necessidade de revisão de um contrato são universais sendo possível analisar o presente caso inclusive por similaridade aos casos de revisões extraordinárias e distribuidoras já analisados pela ANEL dessa forma a revisão extraordinária deve ser avaliada por provocação da concessionária para reestabelecer o equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão impactado por alterações significativas nas condições iniciais estabelecidas e devidamente comprovadas nesse sentido a procuradoria federal junto à ANEL manifestou-se em pelo menos duas ocasiões sobre o tema no parecer 15 de 2004 em que opinou no sentido de que nem todo desequilíbrio da equação econômica financeira do contrato de concessão ensegerá a recomposição pois o concessionário como toda a gente privada em busca do lucro está sujeito a inconstâncias imanantes da gestão empresarial e já no parecer 233 também de 2004 opinou que a revisão extraordinária poderá ocorrer apenas quando estiverem presentes ao mesmo tempo a imprevisibilidade do evento ou ainda a imprevisibilidade dos seus efeitos sobre o contrato de concessão que o evento deve ser alheio à vontade e a ação do concessionário e que o desequilíbrio seja significativo como consequência do evento nesse sentido devem ser necessariamente observadas a existência de fatos imprevisíveis e alheia a ação da concessionária que tenha provocado uma alteração significativa nas condições estabelecidas do contrato e que desequilibra a concessão o simples fato de a empresa estar em desequilíbrio financeiro não é justificativa suficiente para a realização de revisão extraordinária haja visto que a revisão extraordinária deve ser usada como uma compensação de desequilíbrios que possam ter sido causados pela própria empresa em suma é necessário que as condições estabelecidas no contrato sejam significativamente alteradas pois o compromisso é com a estabilidade da relação estabelecida no contrato e não com os resultados financeiros da empresa entendo que eu subo o módulo 2.9 do PRORED que trata do rito de revisão tarefária extraordinária das concessões de distribuição serve de balizador na avaliação do pleito da CELG-GT já que estabelece os requisitos mínimos para admissibilidade de um pedido de revisão extraordinária quais sejam ter um fato gerador conjuntos de fatos geradores evidência de desequilíbrio econômico-financeiro por meio de inequações definidas no item 4 nexo de causalidade entre os fatos geradores do equilíbrio econômico-financeiro apresentação de iniciativas tomadas pela concessionária para equacionar o alegado de desequilíbrio econômico-financeiro e em caso de alegação de desequilíbrio econômico-financeiro atrelados a variações estruturais de mercado o pleito deverá conter informações econômicas que corroborem a alegação apresentando-os como situação específica da área de concessão da distribuidora ou relacionada ao setor de distribuição claro que não dá para ler literalmente a inequação do item 4 ela é para distribuidores mas os princípios são esses transpondo o regulamento citado para o caso de uma concessionária de transmissão é razoável o entendimento de que o pedido de revisão extraordinária da transmissora deva apresentar no mínimo um fato gerador conjunto deles a evidência de desequilíbrio econômico-financeiro e o nexo de causalidade evidentemente a transmissora deve comprovar sua situação de desequilíbrio apontado de forma inequívoca apontando de forma inequívoca o nexo de causalidade entre o desequilíbrio e o fato gerador a imprevisibilidade do mesmo as minhas ações por ela tomada diante de tal situação é possível verificar que o suposto fato gerador de desequilíbrio alegado para o concessionário ocorreu antes da assinatura do contrato a cláusula sétima desse aditivo trata da receita de serviços de transmissão e consta em sua primeira subcláusula que a transmissora reconhece que a RAP nela definida é suficiente para manter o equilíbrio econômico-financeiro da concessão então aqui a gente colaciona a cláusula portanto é inequívoco o reconhecimento pela concessionária de que a RAP era suficiente para o equilíbrio econômico-financeiro na ocasião também não merece prosperar a alegação de que não foram mantidas as condições do contrato de concessão isso que para a prorrogação da concessão e repactuação nas condições contratuais foram materializadas com a assinatura do segundo termo aditivo em relação aos requisitos que constam no parecer 233 não se tem no presente caso ao menos dois deles a imprevisibilidade do evento visto que a receita já era conhecida da concessionária quando foi assinado o termo aditivo e nem que o evento foi a lei e a vontade e a ação do concessionário pois a concessionária afirmou sua concordância na assinatura do termo aditivo assim não cabe análise acerca de forma de definição dos custos operacionais de 2012 visto que a empresa aqueceu contratualmente com o valor definido tal como as regras de revisão e reajuste não sendo então um fato imprevisível nem a lei ou a ação da concessionária o crescimento dos custos operacionais foi outro fato tirador apontado pela SELGT como motivo do alegado desequilíbrio segundo a concessionária os custos de despesas operacionais até o ano de 2011 mantiveram-se praticamente no mesmo nível ocorrendo aumento gradativo a partir de 2012 período em que a AGT passou a se estruturar ainda de acordo com o relato da SELGT o aumento dos custos operacionais deviu-se a modificação da estrutura técnico administrativa da empresa ocorrida a partir de 2012 na qual houve constituição de diretorias independentes implantação no centro de operação de transmissão e a implantação de serviços de telecomunicação informa também que realizou dois concursos públicos aumentando o número de colabores de 96 antes do concurso de 2014 para 189 atualmente além do aumento de serviços de terceiros vigilância armada limpeza conservação ambiental manutenção de equipamentos e desintelações elétricas entre outros a empresa alega que entre os anos de 2013 e 2016 a diferença entre os valores dos custos operacionais considerados em sua receita e os efetivamente escorridos totaliza quase 51 milhões na referência de preços de junho de 2017 ocorre que não foi apresentado qualquer fato ocorrido após a assinatura do aditivo contratual que pudesse ser classificado como imprevisível e alheio à vontade grifo aqui alheio à vontade da concessionária e que tenha contribuído para o alegado desequilíbrio os custos operacionais apresentados pelo concessionário são de sua responsabilidade estrita e fazem parte das suas atribuições além disso a contratação de pessoal instalações de um centro de operação de transmissão e os outros serviços de TI suggeram que foram decorrentes das demandas provenientes dos processos de desverticalização da empresa além de outras atividades concernentes as operações de manutenção e instalação da transmissão que o gestor da empresa julgou mais conveniente assim um único fato relevante mas não extraordinário foi a decisão dos gestores da CELGT de adequar a organização à desverticalização estabelecida já lá em 2004 já as instalações da CELGT que seja considerada no valor da RAP e o custo efetivo para ela incorrido e o recebimento dos valores retroativos atualizados e remunerados não encontra amparo legal e regulatório pois a meu ver seria uma volta ao distante modelo da remuneração pelo custo desde a muito banida do arcabouço regulatório por fim julgo relevante informar que os custos operacionais estão sendo discutidos pela ANEL no âmbito da audiência pública 41 e com isso o assunto será tratado na revisão contratual prevista para o ano de 2018 que também se opera agora então não precisaria de uma revisão extraordinária bem esse era o voto em relação às contribuições feitas agora na sessão na reunião pública pelo representante da empresa tem uma relação relacionada com um erro material ou uma possível decisão divergente não isonômica na elaboração da RAP inicial mas isso fazia parte de um processo de instrução é claro que depois a empresa ela aceitou o contrato e isso seria quase como uma preclusão lógica do direito sobre essa receita mas de toda forma eu destaco que era uma nota técnica de instrução a decisão a competência daquela decisão era do ministério portanto após a reunião que nós tivemos com a gente da empresa houve essa manifestação a solicitação de manifestação do ministério que entrou em contato com a ANEL nós informamos todos os dados então me parece que não há razão para revisão mas se o ministério entender que a instrução dele foi induzido a uma decisão que ele não gostaria de ter tomado cabe a ele a competência da revisão da RAP inicial é do ministério então aqui a gente tem um processo que a gente imagina que corre independente que é o ministério resolver julgar de ofício lá a revisão da RAP inicial a outra questão é alegar que caberia uma revisão extraordinária para este fato e não me parece que cabe na verdade a gente além de já ter ocorrido a meu ver uma preclusão porque foi assinado o contrato após conhecidas receitas também o processo para esses eventos extraordinários você não pode esperar aqui quase seis anos para solicitar quase como crônico e não agudo e a revisão extraordinária ela se pressupõe a tratar fenômenos agudos então aqui independente do que o ministério decidir em relação a RAP inicial não me parece caber revisão extraordinária então diante do exposto considerando o processo 48.500.015.23 de 2018 dígito 4 eu voto por conhecido requerimento administrativo interposto pela CELG-GT com vistos a sua revisão tarifária extraordinária referente ao contrato de concessão número 63 para no mérito negado e provimento eu voto em discussão Tiago eu fiquei só com uma dúvida então na sua avaliação esse pleito de retroação do cálculo da RAP inicial ele é completamente independente desse processo ou seja como o contrato de concessão foi aditado em 2013 em 2013 em 2012 a partir daquele momento foi restabelecido um novo equilíbrio e nós estamos julgando a partir daquele momento se posteriormente o ministério avaliar o pleito e entender que tem que ser feita uma nova avaliação da RAP inicial esse assunto seria trazido novamente para a gente é isso? para que seja possível a revisão extraordinária esses efeitos teriam que ter ocorrido após a assinatura do contrato aí a competência da ANEL como o evento ele é anterior a assinatura do contrato há primeiro a meu ver uma preclusão porque a empresa assina um contrato cuja cláusula diz que ela reconhece que aquele valor ou valor do contrato era suficiente então eu acho que não cabe o exercício da revisão extraordinária agora este foi um processo de instrução do ministério parece que todas as evidências trazidas é que de fato os valores considerados do BMP para a SELG divergiam dos que foram considerados para as demais empresas mas isso foi a nota de instrução eu não posso presumir que o ministério não fez uma correção lá de ofício que não viu isso os valores levam a entender que talvez não mas eu não sei se foi isso motivado ou não esse processo corre lá então não me parece que cabe revisão extraordinária mas também essa decisão de hoje não prejudica em nada a decisão do ministério que ele possa vir a tomar ou não relacionado com a RAP inicial e aí ele teria que de certa maneira fazer análise com base nos argumentos trazidos pela empresa e na planilha na memória de cálculo que a NEL encaminhou o ministério pode decidir ainda mas eu não acho que aqui é revisão extraordinária porque a gente até já deliberou isso em alguns outros casos há uma preclusão aqui lógica porque o evento ele tem que ocorrer depois do contrato firmado para você poder dizer que ele é imprevisível se ele ocorreu antes é meio difícil alegar isso eu acho que só em complemento a isso primeiro eu acho que realmente o voto do diretor Thiago ele realmente aborda todos os pontos enfim relevantes dessa discussão inclusive o que foi alegado aqui em sustentação oral mas só reforçando e resgatando realmente o processo como bem colocou o Thiago o que a NEL à época fez com a nota técnica e alguns outros subsídios foi oferecer para o poder concedente as informações necessárias para ele calcular a RAP de partida não só do caso da CELG-GT mas de todas as empresas que se dispuseram a fazer a renovação das concessões de transmissão e aí quem praticou o ato foi o Ministério não foi a NEL então claro que a NEL subsidiou com as informações se tem um erro material é o que o Thiago falou quem tomou a decisão e não outros casos nós já enfrentamos nessa mesma linha e aí a empresa teve a opção de concordar ou não com a prorrogação tendo já conhecimento da RAP de partida bem ela optou por prorrogar portanto pressupõe que ela aceitou aquela RAP de partida e tendo identificado algum problema ela deveria ter entrado com recurso do ato praticado pelo poder concedente que ele que praticou foi uma portaria salvingando o Ministério e constava do próprio contrato então eu acho que vamos assim formalmente falando realmente a NEL não pode fazer uma revisão extraordinária para modificar o ponto de partida disso nem tem competência para fazer agora o que foi feito no processo foi remeter para a NEL a responsabilidade de disciplinar a revisão ordinária que esse contrato terá revisões ordinárias então estamos ultimando a discussão para estabelecer um regulamento infelizmente pela tramitação de toda a discussão no âmbito da audiência pública não será possível fazer a revisão para esse ano como seria a data mas tudo aponta na direção que faremos o ano que vem mas com efeito retroativo a janeiro a julho de 2018 portanto na revisão olhando para a frente tem a oportunidade de restabelecer a RAP no patamar para o equilíbrio mas evidentemente dentro da metodologia colocada como disse o Tiago não se cogita aqui de usar a questão da lógica do custo de serviço isso não tem mais respaldo legal e nem contratual para fazer então eu acho que aqui de fato não estamos aqui duvidando que eventualmente haja um desequilíbrio mas um desequilíbrio que possa ser corrigido por uma revisão extraordinária de fato ele tem que ter um fato extraordinário ele tem que ter ocorrido nesse período pós-assinatura de contrato e ele tem que ter respaldo ainda que não tenha uma regulamentação específica desse no segmento de transmissão mas tem todo um arcabouço legal e contratual e tem um regulamento do segmento de distribuição que sob o ponto de vista dos princípios são os mesmos que aqui são praticados então de fato eu não vejo como aqui alcançar essa questão que aparentemente é um problema de origem uma revisão extraordinária mas é claro que nessa demanda que o ministério fez eu entendi Tiago se ainda não fizemos devemos realmente apurar melhor se houve de fato esse equívoco na informação e subsidiar o ministério com a melhor informação para caso ele entenda pertinente ele pode eventualmente fazer essa correção ainda que tenha essas questões de preclusão que o Tiago comentou mas aí é uma competência do ministério fazê-lo o remédio não é revisão tarifária extraordinária o remédio é rever o ponto de partida da RAP se for o caso então eu compreendo que está correto o encaminhamento dado ok então em votação acompanha o relator também voto com o relator proclama que a diretoria desse jeito então por conhecer do requerimento administrativo interposto pela CELG geração e transmissão CELG-GT em vista a sua revisão tarifária extraordinária referente ao contrato de concessão 63-2001 para no mérito negar-lhe provimento próximo item CELG-GT